Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. A oportunidade de estar aqui é uma alegria, é uma bênção, porque quando nós pegamos um assunto para estudar, a gente sabe que quem mais aprende somos nós mesmos. Vocês já devem ter ouvido falar, os expositores, dizendo que quando a gente fala um assunto, é primeiro a gente falar para nós mesmos. E o tema que foi escolhido para nós conversarmos essa noite é um pouco forte, a resposta de sobretudo, nossa, que pretensão que a Lilia está tendo, será que hoje nessa palestra que deve ser de 30, 40 minutos, ela nos vai dar a resposta para as nossas dúvidas, as nossas aflições, inquietações? Sabemos que não é isso, mas nós vamos falar sobre uma diretriz, que não eu que falei, mas que foi nos falado há muito tempo para que a nossa vida seja em abundância, seja uma vida feliz e uma vida liberta de todas as nossas mazelas e imperfeições. Então, a resposta de tudo poderia ser a nossa reconciliação com a essência divina. Essa essência que tem e temos cada um de nós, pois somos criados por Deus, que é a primeira inteligência do universo, o criador de todas as coisas e de todas as criaturas. Então, a resposta, muitas vezes, que nós nos perguntamos por que passamos por determinadas aflições, problemas, angústias, devido principalmente ao planeta característico da Terra, que é um planeta de provas e expiações, mas não totalmente agora, porque nós já estamos num mundo de transição para um mundo de regeneração, muitos espíritos que aqui vivem, vivem já o seu mundo de regeneração. Então, eu vou falar um pouco sobre como reconciliar-nos com a essência divina, porque foi a partir dessa desconexão com a essência divina que nós enveredamos por outros caminhos que não é o caminho da lei de Deus, da lei divina, e agora sofremos as suas consequências. Antes de nós falarmos propriamente disso, nós vamos fazer um retrospecto bem resumido de como tudo aconteceu até estarmos hoje aqui. Então, no início, nós tínhamos uma, vamos assim dizer, uma concentração de energia em um único ponto do universo, denominado de átomo universal. isso aproximadamente 14 a 15 bilhões de anos atrás. Toda a matéria do universo se concentrava em um único ponto. E alguma coisa fez com que essa matéria, junto com essa energia, explodisse. O conhecido Big Bang. Para quem já estudou, alguma coisa dentro da área da biologia ou da física. E essa explosão que se iniciou há tanto tempo atrás que expandiu o universo ou os universos que podem existir e continua a se expandir até hoje. Então, a origem mais ou menos teórica dentro da ciência é dessa forma que tudo teve um início. A partir daí, dessa grande explosão, formaram aglomerados dessas energias, dessa matéria que se condensou naquilo que nós chamamos de estrelas e essas estrelas se agruparam naquilo que nós conhecemos como galáxia. isso há mais ou menos 200 bilhões de anos. Essa imagem que vocês veem aqui é denominada de espaço profundo. Ela está mostrando uma grande diversidade de galáxias. Vocês percebam que elas têm formas diferentes e cores diferentes e também tamanhos diferentes. Então, tanto tempo atrás formaram-se as galáxias. Um pouco mais para frente, essas galáxias começaram a se organizar, como eu disse, de formas diferentes, sendo algumas formas espirais, outras elípticas, outras irregulares e uma característica meio peculiar, diferente. a nossa galáxia, ela tem uma forma espiral, conhecida como Via Láctea. Maravilhosa, essa imagem. O nosso sistema solar se encontra nesse ponto da Via Láctea e ela não é nem tão grande, imaginem, ela tem apenas aproximadamente 100 bilhões de estrelas. E nós estamos nesse pontinho aqui. A Terra que é a nossa casa, a nossa morada, ela faz parte desse sistema solar dentro da Via Láctea. Ela é o terceiro planeta, Mercúrio, Vênus e a Terra, que circula ao redor do Sol, a nossa grande estrela. Nós temos atualmente oito planetas. Esses primeiros planetas são chamados planetas terrestres. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são chamados planetas gasosos. Omitimos o planeta Plutão, porque a partir de alguns estudos científicos, Plutão deixou de ser planeta. Mas isso não vem aqui na nossa discussão. É só para nós analisarmos a dimensão do nosso universo em relação a tempo e espaço. Só para vocês terem uma ideia, nós sabemos que o nosso planeta, a nossa casa, demora um ano para dar uma volta ao redor da grande estrela do Sol, enquanto Netuno demora 165 anos. e aqui para vocês terem uma ideia da dimensão desses astros em relação ao Sol e os seus oito planetas. Olha nós aqui, a nossa terrinha, o nosso grande planeta azul em relação aos outros planetas. O céu é denominado, o Sol é denominado uma estrela anã, porque ele está o que? Se apagando. Um dia chegará um momento, não se preocupem, daqui a bilhões de anos, segundo os cientistas, que ele se congelará, como todas as estrelas semelhantes ao Sol. Nós não estaremos aqui, mas estaremos em uma outra dimensão, em uma outra galáxia, assim que todos nós esperamos. E essas massas sem luz própria, que nós denominamos planetas, giram ao redor do Sol. E aqui, a maravilha desse planeta, que é o planeta Terra, chamado planeta azul, pela grande quantidade de água, de volume de água, belíssima essa imagem feita pelo telescópio Hubble, é uma das estrelas entre as 100 bilhões de estrelas que existem na Via Láctea, que a Via Láctea existe dentre as 200 bilhões de galáxias, e que um dia, da forma que conhecemos esse dia relativo, mas poderá desaparecer. Por que digo isso? Porque, segundo os físicos, os cientistas, o Big Bang, aquela grande explosão que ocorreu uma vez, pode ter ocorrido outras vezes. E esses universos que os nossos telescópios alcançam, dessas bilhões de galáxias, que a nossa tecnologia não nos permite alcançar, podem existir outros universos paralelos ao nosso. Vocês imaginam a imensidão. Não, não dá para imaginar, não é verdade? Vamos um pouquinho mais. Aqui, falando especificamente do nosso planeta, a ciência acredita que na Terra existam aproximadamente 30 bilhões de espécies, mas até agora, os cientistas só conseguiram denominar 3 bilhões de espécies diferentes. Pode ser que muitas dessas espécies chegará um dia que possa se extinguir antes mesmo do homem ter conhecido. Sabe-se que nós temos dessas espécies apenas um terço das espécies que viveram na Terra desde a sua origem. Então, é muito pouco. Se nós temos essa quantidade, imagina quantas espécies já existiram no nosso planeta. Isso é um chamamento para nós, porque muitas dessas espécies se extinguíram por cataclismos naturais, mas a grande parte das espécies se extinguíram por uma desordem do ecossistema do planeta causado principalmente pelo homem. A nossa espécie está dentro dessas três bilhões e nós sabemos, nós somos denominados cientificamente de Homo sapiens. E essa espécie Homo sapiens tem na Terra cerca de seis bilhões e quatrocentos milhões de indivíduos encarnados. Isso parece que são cinco ou seis vezes mais de desencarnados, de espíritos desencarnados que nós temos habitando a nossa psicosfera terrena. E um desses seis bilhões e quatrocentos milhões é você? Um deles é você ou somos nós? Nós que surgimos a três minutos antes da meia-noite se compararmos desde a existência dessa primeira explosão do Big Bang a um relógio. Então, a espécie humana surgiu a três minutos antes da meia-noite. E desde esse tempo que nós estamos no ano 2016 após a idade de Cristo como espíritos o que nós temos realizado em nossa existência de progresso espiritual intelectual o quanto nós nos desenvolvemos quais os caminhos que nós percorremos vamos imaginar que somos espíritos milenares e que estamos aqui desde a época de Jesus ou um pouco antes. Porque este questionamento essa reflexão pode ser a resposta de tudo e não apenas de buscarmos soluções para os nossos desafios aqui na terra sem questionarmos quem nós somos o que estamos fazendo e essa vida que nós estamos vivendo hoje muito rápida pode ter feito com que nós muitas vezes transviássemos desse caminho do caminho que muitas vezes nós planejamos enquanto no plano espiritual porque nós aqui quando encarnados nos esquecemos nos esquecemos do que planejamos e somos dominados pela matéria somos dominados pelo querer no presente das coisas materiais e depois fica difícil o nosso desapego então aí nós podemos ser um pouco semelhantes a essa espécie graciosa que é uma ovelha que está em uma estrada e essa estrada é uma estrada que para ela no momento ela está sozinha embora é uma estrada verde com um pasto para ela se alimentar parece que ela está perdida nós podemos nos identificarmos algumas vezes e questionarmos a nós se o caminho que nós estamos tomando em nossa existência é o caminho que vai me levar aquilo que eu busco mas antes disso tem a pergunta o que eu busco todos poderemos eu gostaria de ser feliz o que é ser feliz o que é ter paz o que é ter a mente tranquila não desorganizada como eu faço para adquirir isso nós estamos na doutrina espírita que além de consoladora que nos explica a razão de nossa existência do porquê estamos aqui e também o que acontecerá após o desenlace do corpo físico quando iremos para o plano espiritual não viraremos anjos seremos exatamente a pessoa que somos hoje com algumas diferenças de condensação porque nós levaremos apenas o nosso perispírito com o espírito que é o corpo semimaterial então ela é consoladora porque ela tirou o véu daquele mistério que poderia existir por muito tempo dentro do cristianismo que esses conhecimentos só eram dados para alguns iniciados na sua religião a doutrina espírita veio mostrar veio interpretar o evangelho de Jesus os ensinamentos de Jesus e dos espíritos com clareza com lucidez com bom senso em primeiro plano então o que temos que fazer temos que estudar a obra de Kardec para conhecer sem estudar nós podemos ficar como essa ovelha no caminho que eu escolhi o que eu achei não gosto eu achei que era esse o caminho era o bom ou então foi o único caminho que eu tinha não é verdade sabemos que não é verdade então para a gente discutir um pouco sobre esse tema aqui mostra que somos considerados espíritos rebeldes por isso que às vezes estamos naquela estrada desgarrados daquele rebanho do rebanho do todo né então embora espíritos rebeldes estamos aqui estamos aqui hoje porque queremos paz queremos conforto queremos responder as nossas dúvidas conhecer quem nós somos e sempre a imagem de Jesus o nosso mestre o nosso amigo o bom pastor que está ao nosso lado independente de quem somos do mal que fizemos e onde estamos isso é muito importante essa esperança nós temos que ter dentro de cada um de nós independente de quem somos o quanto erramos qual caminho que estejamos se nós abrirmos espaço em nossa mente em nosso coração nós conseguimos a sintomia da espiritualidade e Jesus ao nosso lado isso é é intrigante porque nós estamos falando de uma das parábolas de Jesus quando eu mostrei a imagem daquela ovelha nos arremeteu a parábola da ovelha perdida então existia um senhor que estava pastorando no campo com o seu rebanho e ele tinha cem ovelhas e ele sentiu falta de uma delas e ele largou essas cem ovelhas e saiu atrás daquela que não estava mais então Jesus narrando essa parábola perguntou para os seus discípulos que estavam ouvindo que homem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e vai atrás dessa perdida até que vem achá-la e achando o coloca sobre os ombros e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha perdida digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento então nós podemos considerar essa ovelha desgarrada do rebanho ou das leis divinas e Jesus é o bom pastor que vem nos orientar a retornar ao rebanho a essência divina de onde nós saímos mais ou menos eu já interpretei a parábola quem seria essa ovelha perdida a humanidade a humanidade representa a ovelha perdida na parábola de Jesus o que significa quando ele diz o pastor deixou cem ovelhas para ir atrás de uma que se perdeu significa o grande amor de Deus por nós é aquilo que eu estava dizendo não importa em que estágio evolutivo que nós nos encontramos não importa se eu encontrei o meu caminho jovem de meia idade ou na melhor idade importa o esforço que eu tenho feito para sair do meu homem velho ao homem novo importa o meu esforço que estou empreendendo para reencontrar o caminho que poderia estar perdido além do amor a misericórdia a misericórdia divina ela não falta naquele que tem fé e tem esperança nele e do que nós se perdemos do que ou de quem nós nos perdemos realmente nos perdemos de Deus ou do caminho que leva até ele porque Deus tem que estar em comunhão conosco nas 24 horas do dia não só nos momentos de aflição e de necessidade nós temos que comungar Deus dentro de nós temos que sentir a sua presença só assim poderemos reconectar com a espiritualidade com as sugestões dos bons espíritos da nossa existência sem essa comunhão nós não conseguimos fazer uma conexão apertando apenas um botão às vezes uma prece dependendo se for uma prece fervorosa do coração com sentimento ela pode realmente conectar-nos com a divindade ou com os bons espíritos mais próximos de nós mas fica muito difícil você viver no materialismo 20 horas do seu dia e em 4 horas você querer de repente se conectar por isso que é um exercício diário essa reconexão o que Deus fez então em relação a ovelha desgarrada ele enviou Jesus Jesus como um bom pastor para recuperar as suas ovelhas o pai não quer a morte do ímpio não quer a condenação do mal do ingrato do injusto mas sim a sua regeneração a sua libertação a sua vida a sua felicidade isso é para que dizer que antes dentro de algumas religiões imaginava-se que uma vez mal o homem arderia no fogo do inferno as penas seriam eternas mas Jesus veio nos mostrar que não que mesmo nós não atendendo imediatamente estando em outros caminhos nós podemos voltar ao recolhimento né ao colo do pai ao acolhimento então nos mostrando que há esperança para todos no reino de Deus por isso o reino de Deus habita dentro de nós essa conexão conosco mesmo quantas às vezes nós nos vemos em situações semelhantes temos opções temos escolhas em nossas vidas aparece-nos uma estrada que para nós pode ser aquela mais adequada de ser trilhada por estar mais fácil e outra estrada às vezes pedregosa lamacenta difícil e nós não sabemos qual o caminho por isso estudando nos estudando as leis divinas estudando o evangelho de Jesus nós vamos poder fazer escolhas mais justas e lúcidas em nossa existência eu não vou dizer para vocês qual dessas duas estradas pode ser aquela que nos levará ao caminho que trilhamos porque às vezes aquela que parece mais fácil não é aquela que nos levará nós sabemos que sofrimentos e dores que nós temos em nossa existência nesses períodos nós crescemos muito mais espiritualmente do que nos momentos em que há uma certa bonança uma certa tranquilidade uma certa paz e nós não podemos nos esquecer que independente da escolha que fizermos nós somos responsáveis por ela e melhor ainda reforçando a lei é justa equitativa e misericordiosa nós sofreremos consequências das nossas faltas e os efeitos ou a punição na verdade não é uma punição mas um retorno ao equilíbrio ela depende do tamanho ou da gravidade da falta e quanto tempo poderia durar esse retorno também a duração está principalmente relacionada ao nosso verdadeiro arrependimento e não arrependimento somente com boca pela boca pelas palavras mas por nossas atitudes a fim de que possamos reparar o mal feito o que dificulta a nossa conexão com o criador e com as sugestões generosas dos mentores espirituais nós já mencionamos alguma delas essas imagens são um pouco fortes mas justamente a nossa vamos assim dizer prisão na rotina diária da matéria sem nos questionarmos se o que estamos fazendo vai nos fazer bem ou nos vai trazer mal e às vezes passamos por experiências difíceis mas não não damos a merecida atenção a isso podemos até ter algum momento de lucidez mas passado aquela dificuldade nós retornamos às mesmas dificuldades aqui no caso falando do consumismo materialismo que se passa na cabeça das pessoas em só querer trabalhar trabalhar para ter ter as coisas materiais e nós já sabemos que nós não vamos levar nada dos bens materiais quando formos iremos apenas com o nosso perispírito e do que nós conquistarmos em virtudes e do que tivermos em vícios e em mazelas também do ponto de vista de alimentação de vícios desregrados nós deixamos nos seduzir pelo mundanismo pelas coisas do mundo pelos prazeres e conquistas materiais ambição paixão e excesso de toda ordem orgulho egoísmo nós já ouvimos várias vezes em outras exposições a vaidade ficamos desorientados uma ilusão de felicidade rápida e sem esforço que nos capa das mãos as ilusões nisso nós caímos na desesperança que é a coisa mais triste que deve ser no total desespero podemos adoecer física e espiritualmente e dessa forma a gente dificulta a sintonia com os bons espíritos com a divindade com a nossa essência divina aqui algumas imagens também dessas mazelas que trazemos em nós e que devemos diariamente trabalhar nos recolher em prece estudar praticar exercícios para poder fazer o que a cada dia tenhamos cada vez menos dentro de nós o egoísmo o orgulho a vaidade porque isso nos faz prender nos faz prender a esse planeta e estamos precisando nos desapegar para quando daqui sairmos e voltarmos para a casa do pai estaremos mais espiritualizados de que quando nós chegamos e temos ouvido que o tempo urge o tempo é agora muitos de nós às vezes falamos assim se eu não conseguir nessa encarnação eu faço na outra não é bem assim podemos até termos uma outra uma outra existência mas as facilidades pelas quais nós estamos tendo agora podem não ser as mesmas podem ser mais difíceis então reflitamos nisso para que essa conexão com o pai seja mais profícua que possamos ver atitudes nossas sendo consideradas na nossa existência e não deixarmos para a última hora então nós temos que ter o despertar o que é despertar daquilo para despertarmos de alguma coisa nós temos que nos conhecer para nos conhecer temos que estudar depois vermos aquilo que não está de acordo com as leis divinas termos o arrependimento se estamos fazendo mal a alguém se estamos tendo alguma atitude não digna não correta nos arrepender mas o arrependimento ele não pode ficar somente na nossa palavra porque ele não ele é um fruto morto não dará frutos então dessa forma nós temos que ter vontade e coragem para termos atitude positiva de mudança assim essa atitude positiva nos levará a essa reconciliação conosco o auto perdão o auto amor porque quem não se ama quem não consegue se amar se auto perdoar não consegue amar o seu próximo e nem estabelecer uma amorosidade com Deus pensemos nisso e dessa forma nos reconciliando conseguiremos o retorno a casa do pai assim para todos nós aplicam-se as palavras do dito popular que diz o fruto só amadurece quando chega o seu tempo então não se preocupe se não estamos conseguindo fazer tudo aquilo que aqui está sendo exposto mas como eu disse no início o importante é a nossa tentativa é não esmorecermos não desistirmos de nós mesmos para alcançar a felicidade a luz a paz dentro de nós porque isso que é importante nós só vamos ver a importância desses fatores que eu estou dizendo quando realmente por exemplo caímos numa cama adoecidos quando as nossas forças físicas se enfraquecem quando algum mal nos assola por exemplo passamos por dificuldades financeiras perdemos um ente amado então nesses momentos nós vamos dizer como é importante estarmos em equilíbrio com Deus vendo que Deus também está presenciando o nosso sofrimento e também está nos ajudando porque o que nós passamos é necessário para a nossa evolução Deus não está sendo omisso em suas leis somente a partir daquilo que estamos vivenciando é que podemos conseguir melhorar porque se não fosse daquela forma poderíamos ficar no mesmo lugar então assim Paulo de Tarso Madalena Maria de Magdala Zaqueu todos eles tiveram o seu tempo e no mesmo instante eles conseguiram o despertar como nós falamos despertaram eles perceberam o que eles estavam fazendo nem todos que viveram muitos que viveram na época de Jesus não o reconheceram como Cristo até hoje nós temos civilizações aí seitas que não acreditam que Jesus é filho de Deus e mesmo aqueles que viveram na época de Jesus não aceitaram mas esses são alguns dos exemplos que ao mesmo tempo aceitaram viram o que estavam fazendo se conscientizaram e se transformaram eles se regeneraram transformaram e resgataram até o último centavo seus débitos com a lei divina foram libertos por Jesus porque assim o desejaram então a vontade a nossa vontade é a primeira coisa importante para a nossa transformação eu fiz um paralelo vocês veem que a que a temática é a resposta de tudo então eu fiz um paralelo com esse filme eu não sei se vocês assistiram a teoria de tudo para quem não assistiu é um filme interessante daquele físico que ganhou o prêmio Nobel o Stephen Hawking que descobriu muitas coisas importantes sobre o tempo o espaço embora a história seja como todo filme tenha uma certa fantasia ela tem uma mensagem muito importante então nós vamos passar são só dois minutos o trailer desse filme longe de nós estarmos aqui discutindo a resposta de tudo mas acreditem que se nós quisermos hoje alcançarmos o objetivo da plenitude da paz da felicidade dessa paz de consciência que muitos de nós veem outras pessoas e não sentimos é somente através por meio dessa conexão com Deus com a divindade que habita cada um de nós da paz come on get up morning Brian Stephen are you aware that you've voluntarily embarked upon a PhD in physics hello hello science arts I'm a cosmologist what's that I study the marriage of space and time the perfect couple one never knows from where the next great leap forward is going to come or from home what if I reverse time to see what happened at the beginning of time itself wind back the clock wind back the clock keep going I don't know I don't know how yet keep winding where to it's called motor neuron disease life expectancy is two years I want us to be together for as long as we've got it'll affect everything you don't realize what lies ahead this is going to be a very heavy defeat but I love him and he loves me we're going to fight this illness together good luck why are you okay so this black hole at the beginning of time brilliant brilliant Steven well done doctor he has pneumonia the only way he will survive would be to give him a tracheotomy and will he never speak again yes he will my name is Steven Hawking it's American is that a problem it has been a great joy to watch this man defy every expectation both scientific and personal there should be no boundary to human endeavor however bad life may seem well there is life there is hope thank you sorry did you say something I said thank you and one thing that was not said it was not to hear the sound but I think you understood the message although Steven Hawking he in any moment considerate to believe in God but despite all the difficulty of his life of his existence motor he continued working and he gave results para a parte científica, imensurável. Ele não desistiu. Enquanto há vida, há esperança. E a última palavra que ele disse foi obrigado. Muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer a Deus, de ter gratidão pelo momento de vida que nós estamos tendo. Isso nos faz muita falta também para essa conexão. Então, o que nos move e encanta é a certeza do amor incondicional de Deus que, sem julgamentos, crítica ou repreensão, nos ama desde o princípio, conduzindo-nos ao seu seio com o desvelo de um pai carinhoso que aguarda seu filho para um momento de plenitude na comunhão e na partilha. Muito obrigada. Eu gostaria de desejar a todos vocês que, apesar dos desafios que nós temos na vida, que vocês continuem na esperança dessa conexão com a divindade, porque, na certeza de que essa conexão nos levará ao amor de nós mesmos, para com o nosso próximo e para com Deus. Esse é o maior mandamento que Jesus nos disse. Fiquem em paz.